1.400 estudantes de Feira de Santana foram certificados pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. A cerimônia de formatura teve a presença da Presidenta da República, Dilma Rousseff, do Governador Jacques Wagner, da Primeira-Dama do Estado, Fátima Mendonça, entre outras autoridades. Em Feira de Santana, os cursos mais procurados foram na área industrial, como assistente de planejamento, controle de produção e agente de observação de segurança. Nós, quando chegamos ao governo em 2007, nós tínhamos 4.500 jovens matriculados no ensino médio profissionalizante. Hoje eu me orgulho de dizer, até porque passei por essa experiência, que hoje nós temos 65 mil jovens estudando no ensino médio profissionalizante que alguns saem com nível técnico. Somado aos 80 mil matriculados no Pronatec, nós estamos falando de 145 mil jovens que estão vendo uma esperança. O Pronatec Brasil Sem Miséria integra uma série de políticas públicas do governo federal para promover o acesso das pessoas de baixa renda, à qualificação profissional e ao mercado de trabalho. Em todo o Brasil, já são mais de 1 milhão de matrículas em 570 cursos. A Bahia é o estado do Nordeste com o maior número de inscrições e o terceiro do país. No total, são mais de 81 mil alunos em 111 cidades do estado. Cada passo que vocês dão é uma porta que se abre para o futuro do país, uma porta que se abre para a esperança. Esperança, primeiro, porque um curso de capacitação permite que as pessoas melhorem de vida. Mas é uma porta para o país, porque também garante que a nossa população, a nossa maior riqueza vai ter outra qualidade, portanto, vai agregar valor aos produtos, vai melhorar a economia, nós vamos poder continuar a crescer sempre. Então, vamos lá.